Trago em meu peito Não há um punhal travado Que o pobre e infeliz vive sangrando Sei que não adianta chorar Por quem não gosta de mim Sei que não adianta pensar Em quem nem se lembra de mim Ainda lhe amo com sinceridade Essa é a razão do meu parecer Você não me quer, mas fique sabendo Que jamais me esquecerei Sofro tanto sem seu amor E você não tem compaixão Desprezada, vivo, sofrendo A mais triste desilusão Sofro tanto sem seu amor E você não tem compaixão Desprezada, vivo, sofrendo E você não tem compaixão A mais triste desilusão A mais triste desilusão E você não tem compaixão E você não tem compaixão